Ah, ah, lá vou eu para casa, ah, cansado, pá, onde é que tenho as chaves, ah, não vejo nada, pá, que reio, pá, não estou a arrascar para ir à casa de banho, pá, que chatice, pá, é que uma sada, pá, onde é que está a porta, onde é que está a fechadura, a porta, sei lá o que é isto, pá, sério, pá, tudo, que reio, que reio, pá, Boa noite, boa noite, ah, as minhas chaves, ah, está aqui, almei onde está em casa, oh, a sério, que espetacular, é giro, não é? Boa noite.